A gente consegue entrevistar aqui algumas pessoas que estão se divertindo, porque hoje foi um dia, moça. Vem cá, me conta aqui. O que é que você acha da banda moda? Nossa senhora, um espetáculo, velho. Estou adorando. Quantas vezes você já veio nesses 46 dias? Todo ano, todo ano eu venho. E o que é que atrai em você, que é Belo Horizontino e Itaquia? Aqui, apesar de ser muito viado, mas tem hétero também, né? A gente vem atrás dos bofos. Tem que sempre lembrar que aqui a gente tem que respeitar as pessoas, as escolhas de cada um e aproveitar aqui junto, né? Com certeza. A gente, nem sempre, né? A gente acerta aqui no Ao Vivo, moça, você.